Nos últimos anos você deve ter reparado que saíram muitos filmes contando histórias de como seria o fim da terra, filmes de catástrofe, filmes de apocalipse. E existe um gênero nos filmes de catástrofe, de hecatongues, que são os filmes que você sabe que a terra vai ser destruída e são histórias que contam como são as últimas horas, os últimos dias dessas pessoas que estão na terra, que sabem que vão morrer. Nesse gênero temos o filme Melancolia e um outro que também é bem interessante que é Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo. E temos esse filme que saiu agora, que no Brasil saiu com o título As Horas Finais. Nesse filme a gente já sabe que caiu um asteroide na terra, só que o asteroide caiu do outro lado do planeta. Então eles estão na Austrália, então faltam 12 horas para que a onda de destruição chegue e mate todo mundo. Nesse tipo de filme você tem a opção de cometer suicídio, você tem a opção de ir para a igreja ficar orando, você tem a opção de se reunir com seus familiares. E no caso do nosso personagem ele está indo para a última festa e melhor festa de todos os tempos. Então temos o nosso protagonista James que quer chegar a tal festa, só que para chegar na festa ele tem que atravessar uma cidade recheada de cadáveres, pessoas se suicidando. E no caminho indo para essa festa ele salva uma garota de um grupo de pedófilos e essa garota muda todos os planos dele. E aí fica a questão, o que você faria das últimas 12 horas de sua vida? Você iria para uma festa regada de bebidas, orgia, mulheres? Ou levaria essa garota recém-raptada para os braços dos seus pais? São nessas horas de caos e tumulto que você descobre o lado mais negro das pessoas. O filme retrata isso muito bem, como foi mostrado também na série Walking Dead. Se você gosta de filme com esse tema, fim do mundo, fim de tudo, fim dos tempos, você vai gostar.